Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Nauman e tenho o Kiko, o Rikas e o Fulgropius. Olá. Boas noites. Tudo bem com vocês? Estou diado. Fizeram muitas outras atividades? Estou um bocadinho melhor, sim. Ou bastante melhor. Obrigado. Não, na boa. O quê? O Kiko é verdade, mas o Kiko fez, foi desculpa Kiko também. Mas o Kiko nem apareceu. Eu participo, também estava bem morto, quase nem participei. Exato. O Kiko desiste e não conta. Só perguntas sobre o que estava bom. O Kiko não existia. O Kiko assumi que o Salão veio e tinha falecido. E agora tínhamos um sócio do Kiko. Outro gajo chamado Kiko, mas que era outro Kiko já. O que é que ele vai resistindo? Vai ressuscitando? É o MAI. Eu programei o MAI para fazer o meu trabalho. Há dois anos. Vocês não repararam agora. Galera, existe o MAI de cada um de nós. Já temos conteúdo que dava para ensinar o MAI. Sim, realmente. Tem, meus caros, criptoatividades. Muitas. Cheias de criptoatividades. É por isso. Pá, temos que pedir desculpa aos nossos queridos ouvintes. O nosso último episódio saiu um bocadinho mais tarde. Já foi gravado tarde e saiu já esta semana. Mas saiu. E foi muito bom. Temos uma excelente conversa sobre a coverage. Gostei. E no final deste episódio temos um anúncio a fazer. Portanto, deixem-se ficar. Nós anunciamos uma cena. Entretanto, apenas esta semana. O que querem comentar? Querem falar já dos 4 bitcoins? Tu queres entrar logo a matar. Tu queres um bocadinho. Sim, mas eu acho que sim. Devemos já entrar a matar. Pá, um querido amigo nosso. Pá, e ouvindo do nosso podcast regular, obviamente. Hugo Ramos. Pá, perdeu 4 bitcoins na Lightning Network. Roubaram-lhe. E pá, e está a fazer uma vaquinha a ver se juntam. Eu não fui ler o post. Roubaram mesmo? Ou foi um bug? Foi um bug. Foi um bug. Foi um bug. Mas foi um bug que foi exploited. Exatamente. Exatamente. Pronto. Ok, então o Roubaram está... Permitiu-lhe drenar a liquidez que havia no canal. Certo. Então o Roubaram não está mal dito. Tudo bem. Eu ainda tenho mais ou menos de cabeça o que é que aconteceu. O Hugo, o Maximalista, que é conhecido mais ou menos. Não diria que é muito conhecido, mas o homem só gosta de bitcoin. Sim, há pessoas que o conhecem. Há pessoas que o conhecem, exatamente. E pá, é das pessoas mais tóxicas que eu conheço em cripto. É pá, é o que é. Eu acho que ele próprio eu assumo isso, pelo menos pelo que eu tenho ouvido dela. Entretanto, ele tinha um nodo de Lightning, que estava, acho que fazia parte da sua estratégia... Estava a providenciar liquidez. Exatamente. Providenciar liquidez e ganhar algumas taxas de fazer rotamento de Lightning. Tinha também um nodo de BTCP Server. E eu já não me lembro qual é que foi o login que o lixou. Acho que era... Alien Bank. Exato. É isso. Mas que eu também não fui ver o que é que era em específico. Acho que é para merchants poderem abrir, vender coisas na Lightning, fazer invoices e tal e terem tipo uma wallet e gerem a partir dali. É daqueles tipo processadores de pagamentos, pá. Eu te desconheço. O Post dizia que ele estava a tentar ajudar merchants locais. Ele tem a El Salvador, que é ajudar os merchants locais, vende dois locais. a aceitar Bitcoin. Ele tem um BTCP Server para si feio. Já sei o que ele pode fazer. Pode pedir ajuda ao Bukele. Ou Max Keiser. Max Keiser. Um dos dois. Muito possivelmente. E pronto, basicamente é o que estávamos a dizer há pouco. Alguém encontrou uma vulnerabilidade. Ele estava com um canal de 4 Bitcoins abertos. E para Lightning é uma enormidade. Eu acho que alguém para ter 4 Bitcoins em Lightning tem que ter que ter 400 Bitcoins. Para 1% parece-me ok. Mais do que isso. Numa tecnologia experimental parece-me um bocadinho estúpido. Mas pá. Há que me dá a fazer uma coisa positiva. Mas lá está. Cobriram o Buke. E visto que eu tinha 4 Bitcoins. Apetitosos. Foram drenados para vários sítios. Mas se tu apostas que se tu lhe disseres. É pá. Providenciar liquidez. Sei lá. Numa Dex qualquer em Tiro. SQM. SQM. É mau. Mas. Mas. Isto que é essencialmente pior. Que é pior. Já era boa. Ó pá. Olha. Cada um tem que merece. É assim. É a vidinha. Pode mirar mais para receber mais Bitcoin e pronto. Pois. Ele também faz mineração. A questão aqui do Lightning é que não está. Aqui acho que estamos. É unânimo. Que é uma cena bastante experimental. Apesar de já existir há uns 3 ou 4 anos. Não sei como tempo é que existe. 5. 5. 5. É usado para micropagamentos. Pagamentos de cenas pequeninas. E lá pá. Aquilo é complexo. Já cá temos discutido que existem formas de tentar lixar quem tem canais abertos. Sim. E acontece. Mesmo sem estas extensões exóticas que ele tinha. Aparentemente estava a usar. O software de base em si tem problemas. E são sabidos. E depois lá está numa cena que é... Lá está era uma sessãozinha. Uma cena para micropagamentos. Ter 4 BTCs. É muito, muito micropagamento. Não é o que sei. Não faz muito sentido realmente. Eu por acaso não fui ver quem é. Acho que a empresa que tem mais canais abertos é a Bitfinex. Sim. Acho que aqui tem canais maiores. E eles não têm uma enormidade de Bitcoins. Têm alguns. 4 canais para uma Bitcoin. 4 Bitcoins em canal. 4 Bitcoins em canais é a maior enormidade. Não estava para o seu dizer que eram os life savings dele. Mas custa um bocado a acreditar também. Sim. 4 Bitcoins hoje em dia é muito. Seja life savings, seja o que for. Claramente é um Ferrari a menos. A Bitfinex tem 500 Bitcoins. Há 5 que tem 400 e 70. E depois há outros com 300. Caracan com 300. Mas há Bues com 300. Outra da Bitfinex com 300. Wallet of Satoshi 200, etc. Há imensos com 200 e 300. É mais que o que estava a contar. Sim. Tem crescimento. Mas o que eu diria é... Estão no protocolo principal. Não estão a usar... Logins que não estão minimamente testados. Pronto. Acho que também tem que se colocar a coisa em perspectiva. Acho que havia alguém... Não sei se era o Kiko que estava a dizer. Ou se era o Kiko que estava a dizer. Mas... Na minha opinião, a rede principal já está relativamente segura para se poder utilizar. Embora recentemente tenha havido um meio drama lá na mailing list daquele bacano que queria deixar de desenvolver. Porque não sentia que a rede estava segura. Tinha um ataque em aberto que poderia ser explorado por alguém muito tecnicamente hábil. Mas no geral eu diria que a rede está relativamente segura para se usar. Acho que aqui o perigo ou o problema foi realmente estar a utilizar uma extensão que aparentemente não estava bem testada. Mas isto também estou a falar sem saber muito bem. Não experimentei, nem fui verificar se era uma extensão relativamente nova ou se quer. Mas repara, eu acho que isso aí que tu estás a... E os valores, aliás, que tu estavas a dizer, corroboraram mais ou menos aquilo que o Malman também dizia há bocado de... Pá, essas instituições, não é? Que estavas a referir que tinham... Pá, entre os bitcoins, whatever, em Lightning, pá, são instituições que têm muito mais bitcoin que isso, ou seja... De acordo, é uma porção dos bitcoins dessas empresas. Exatamente, exatamente, exatamente. Pá, que corrobora perfeitamente também o Malman dizia há bocado. Pá, não vão pôr uma quantidade grande do vosso... Pá, dos vossos... Da vossa vitória, digamos assim, não é? Pá, numa tecnologia que ainda não é assim tão tão segura, digamos assim. Pá, tem nível... Garanto um nível de segurança, óbvio, para tu fazeres para migrar pagamentos, lá está. Mas, se quiseres providencial liquidez no canal, se calhar... Pá, pá, não é? Joga, 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 talvez... Eu acho, eu ia-vos perguntar, algum de vocês se sentiria à vontade a meter, pá, vamos dizer, um quarto das vossas poupanças em Lightning? Pá, nunca na vida. Mas, se me perguntaste... Pense, se for na rede principal, sim. Não tenho qualquer problema. Ok. Eu também não. Temos aqui o Riclus... Mas, repara, mas... Fico de pé atrás. Mas imagina-se, se me disser assim... Pá, repara, eu gosto... Eu prefiro fazer uma comparação porque é mais fácil, pelo menos para mim, conseguir perceber o nível de risco. Eu acho que é, provavelmente, mais arriscado a meter as Bitcoins na Lightning do que mais arriscado a meter a Bitcoin na WBTC, por exemplo. Estás a ver? Pá, é assim que eu vou tentar meter o risco. O nível de risco é diferente. A WBTC, apesar de tudo, é a entidade central. Tens confiar na entidade central. Estamos com coisas diferentes. Mais ou menos. Tu tens de confiar... Sim, tu tens de confiar que a entidade central não é aqueada. Basicamente. É a única coisa que tens de confiar. É pá, que não é aqueada e vão trocar sempre com WBTC. Mas isso aí não, certo, certo. Mas isso a partida está relativamente seguro porque é um contrato, não é? Portanto, pá. É um contrato? É, a WBTC é um contrato. Mas há um gajo que vai ter que ser o WBTC. Não, claro, claro. Alguém tem que conseguir o WBTC. É um token, mas existe um custodiante para... Claro, exatamente. Imagina a Tether. Imagina a Tether. Imagina a Tether. Tem, sim. Mas eu prefiro ter Tether, não é? Eu prefiro ter... Pá, entre as duas coisas, não é? Qual é que eu confio que amanhã... Pá, se eu tivesse de ter um quarto do meu portfólio, entre Lightning Network ou Tether, por exemplo, portanto, o que eu estou a dizer... Pá, e eu não gosto de ter Stables, mas pronto. Eu só estou a tentar comparar o risco. Porque tens aí mais ou menos o mesmo nível de risco da WTC que é o custodiante, estás a ver? Mas mesmo assim, entras bem... Pá, não sei. Acho que... Pá, não sei. Mas realmente, não sei. Olha, não sei. Não consigo responder. Acho que imagina, o nível de risco para mim também está ligado ao que tu podes fazer. Ou seja, ao que é que tu podes retirar de lá. E estás a perceber onde é que eu quero chegar. E com o WTC eu se calhar consigo fazer muito mais coisas. Ah, certo. É mais coisas. Estava a ser a reflexão, são coisas diferentes. Sim, sim, são coisas completamente diferentes. Apesar de tudo, o Lightning é suposto de ser descentralizado. Certo, certo, certo. Tens que abrir um canal com outro gajo, mas não tens de confiar nele. Certo. O WTC tem até de desistir, não é uma parte em que... Sim, nesse aspecto é 100% verdade. 100% verdade. Não há risco de custodiante em Lightning. Sim. Há risco de um quarto contrato de falhar, que no WTC também. Certo, exatamente. Ou seja, há mais riscos no WTC em LN. Concordo, mas lá está, mas também... Não é só serem riscos diferentes. É ali, provavelmente, haver mais. Há mais um risco que é o risco do custodiante, exatamente. Certo. Mas para mim é... Ok, tens alguma vantagem, então, em ter WTC em vez de ter em Lightning tendo esse risco? Pá, diria que sim, diria que é o potencial do que é que tu podes fazer com o WTC e que não podes fazer com a Bitcoin em Lightning. É só mesmo por isso, estás a ver? Lightning é para pagamentos. Não é certo. Exato. É um bom uso. Eu gostava... Eu não teria que se usasse Lightning, não tinha gasto 20€. Só que também acho que não existe os ramos suficientes com canais grandes para conseguir... Ia sempre pagar 20€ porque não tinhas dinheiro em Lightning. Tinha que abrir-me um canal, exato. Ia dar ao mesmo. E tinha que arranjar canais que comunicassem com o gajo com o que eu estava a falar e ele se quer a tentar trocar e ele também tinha que abrir um canal grande para conseguir receber. Achas que no futuro vamos ter uma rede de canais suficientemente capaz de ter transações grandes? Tendo em conta o histórico da L&M, diria que sim, não é? Tudo aponta para isso. Começámos com canais minúsculos e com redes minúsculas e estamos aí com nós de 500 BTCs, mas acho que é tudo uma questão de tempo até realmente a coisa estar alinhavada. Sim, mas achas que vai dar o salto de haver canais de 500 para haver muitos de 4, tipo o Google? Ou achas que vai ficar sempre com assim meia dúzia que abrem canais gigantes? Tipo o OLED Salve Satoshi e Krakenes e... E depois eu sei que no fundo correm a rede. Se vai ser assim tão descentralizado? Se vai haver assim tanta gente individual a abrir canais e a abrir noutros? É pá, muito sinceramente isso é a menor das preocupações. Isso só ajuda à privacidade, não é nada. Serem muitos ou serem poucos. Desde que tenhas aberto com os corretos, está tudo. Dá para pagar. Mas no limite então, quem abriu um canal... Ah, mas se a gente está a centralizar também. Sim, existe. Acho que desde o início que todos sabem que a Lightning vai ser semicentralizada. É uma rede abenço pouco, não é uma rede completamente descentralizada. Certo. Mas isso também tem vantagens. Mas repara, há coisas que eu acho que tem... Vocês sabem, não é? Que tem imensas vantagens de estar centralizado. Claramente que isso é uma delas, não é? Não faz sentido nenhum haver um problema nisso. Porque não há, não é? Repara, estamos a falar de nós que se conectam... Pá, um menor específico pela multitude de canais que esse canal tem. Basicamente é aberto. E pela vantagem que tens em conectar-se a um canal que está bem conectado, digamos assim. Mas repara, mas essa vantagem, imagina. Um exemplo que não tem nada a ver com isto, mas repara, que se calhar é fácil de explicar. A Amazon também é super centralizada e temos imensas vantagens, não é? Empresas dessa escala porque conseguem trazer produtos a um preço muito mais baixo. Pá, há vantagens na centralização, não é? Não estou a dizer que há vantagens em tudo. Centralizámos tudo, não é isso que eu estou a dizer. Mas em certas coisas, pá, tipo em certos processos ou tecnologias, tipo, há vantagens. Portanto, pá, não vejo isso como um problema. Neste caso específico, assim. É um trade-off. É um trade-off, exatamente. Que é uma centralização, portanto, é um central, mas pronto, é o que é. Mas qual é o risco? É esse canal cair e tu não poderes fazer... Tens-te ligar a outro canal. Tens-te fechar e se abrir outro. Pá, sure. E a questão da privacidade também, mas... Pá, se um canal grande cair, é uma catrafalha de transações que entram na rede de uma vez. É, é, é só isso. Vais a trilhar a rede para os canais pequenos e fechados. Certo. E não sei até que ponto é que não consegues começar a pôr os estados anteriores do canal porque a rede está congestionada. Isto eu agora em cima do joelho a pensar. O problema é a mempool estar como está e demorar o tempo que demora até abrir-as ou fechar-as um canal. Não, obviamente falhar um nó desses grandes é uma pressão na layer-1 enorme. Certo. Pá, mas as defícias justas, pronto. Pá, aumentam, etc. Pá, não, porque se um canal grande falhar, vais ter... Não acontece nada. Tu é que tens de proactivamente, não é, fazer alguma coisa. Portanto, só quando tu é proactivamente fazendo alguma coisa é que esse reajuste começa a entrar na layer-1, não é? Na Bitcoin principal, portanto. Está a perceber o que é que eu quero dizer, não é? Sim, sim, sim. É two-way street. Aquilo não é só um que tem de fechar. Há dois que têm de fazer, de atuar, digamos assim. Um cai, ou seja, um fecha. Ok, certo. Isso vai causar problemas momentaneamente, mas depois o resto até pode ser um bocado cascate, não é? Ah, pode não ser. Pode ser como dizem, ser tudo ao mesmo tempo. Pode não ser. Vai achar a bola. Nada a acontecer. Nada a acontecer e a gente está devagar, não acontece. Toda a correr e estão a meter-me no estado anterior da minha coisa na rede e agora está tudo cheio. Está toda a gente, pá, é muito difícil de me pagar até mais fixe, que é para o meu estado entrar. É o que é. Meus caras, eu quero ver o vídeo que cai na arder, portanto, façam isso. Mandem um dos nós da Vitofinex abaixo e é para eu ir buscar pipocas. Estou a brincar. Talvez até tenho um canal aberto com eles e não sei. E pronto, foi o drama da semana. Boa sorte para o Hugo. Não é fixe. A gente estava um bocado a comentar que o Hugo é o que é, portanto tem a maneira de ele ser, mas apesar de tudo não é fixe perder dinheiro. Vou ir por cima por um bug estúpido. Acho que podia acontecer qualquer um, ter o Bitcoin numa carteira qualquer, mesmo custodial e que ele tira um bug qualquer e ficarmos sem ele. Não deixa de ser um bug software e é chato. Pode ser que o novo dono das moedas seja menos maximalista. Pode acontecer. Muito bom. Meus caros, e mais cenas, o que é que aconteceu esta semana? Por causa da cena das FIIs, agora continuando um bocado no mesmo tópico, parece que está a haver um interesse renovado nas sidechanges de BTC também, na Liquid, etc. Tenho visto alguns tweets nessa senda. Obviamente a malta começa à procura de alternativas quando se fica a cartas assinando a Helium. Mas eu por acaso hoje estava a ouvir um Space, eles estavam a falar da Liquid e alguém dizia que tinha havido 8 transações ontem. Por isso não sei bem o que é que ouviste, mas pensei que a Liquid estava meia dead. Certo. E agora houve um aumento de interesse por causa disso. É isso que eu estou a dizer. É engraçado porque a Liquid não deixa de ser um ponto central. E nesse aspecto estou com a Furocas, uma das formas de transacionar o Bitcoin é mandar WBTC de um lado para o outro. Eu diria que aí é tão centralizado como WBTC. Ou seja, se a gente tem WBTC, não há razão para não confiares em Liquid. Sim. É para ser. Mudou já faz. Aí é mesmo só a questão do que é que podes fazer com a Toco. Mas por acaso acho que aí até tem havido umas coisas engraçadas. Acho que a coisa pode evoluir. Sim. Acho que pode evoluir nesse aspecto. E lá está a questão dos estudiantes. É pá. É tudo... Tentam fazer tudo uma coisa mais federada e tal. Não sei se acaba por haver algum problema a sério. Vamos ver como é que a coisa evolui. Também gosto desse tipo de experiências. Os estudiantes de Liquid. Sim. A federação que faz a mineração de Liquid. Aquilo é uma federação. Ou seja, há de ser uma multisig que tem os Bitcoins. Tem tipo 15 membros. Ok. Sim. Uma multisig enorme. Tem uns 15 membros e que controlam a rede, digamos assim, que fazem os peg-ins e peg-outs. Por acaso esse tipo de federação é interessante. Basicamente precisas de todos eles colubam para verificar os seus fundos. Exatamente. Tu vês a Liquid a fazer alguma vez um RC20? Ou seja, a fazer competir diretamente com a WBTC? Demasiado maximalistas. Competir com WBTC? Sim. Não são um token em Ethereum? Não. Vou ver isso a acontecer. As perguntas que eu gosto de fazer. Eles não vão trabalhar em Ethereum. É literalmente. Não sei. Pá. Será? Não. A questão é o porquê. Porque são maximalistas. Não há razão para. Sim. É só isso. Não. Eles não vão obter não trazer dinheiro para o negócio deles ou para os investidores. Parece-me um jogador um bocado óbvio. Até porque o maior parte dessa malta... Também há princípios, ao menos. Não, mas eu vou saber que os resultados foram e uma... Às vezes também contam. Não, não é isso. Mas falando de princípios, à boa da malta da Blockstream que já investiu em R120, tipo, isso é conhecido, portanto... Sim, e a malta da Blockstream que teve devolvida na criação do ETH. Não sei. Não sei. Pois, mas o meu ponto é isso. Ou seja, não me parece que seja uma questão de princípios. Até porque eles têm investido, não é? E, pá, eu não vejo nenhuma razão para eles não dizerem, pá, porque eu não contigo princípios, percepção pública, chama-lhe o que quiseres. Ok. Eu só digo isto mesmo para que se a questão deles publicamente já terem investido em R120, se isso fosse uma coisa que nunca tivesse acontecido, eu diria, pá, concordava já contigo a dizer, pá, realmente, se há questão dos princípios, eles nunca vão fazer. Mas como? Se já aconteceu, pá, e eu até tenho memória de um dos gachos sendo o Samus Animal, que é o máximo anti-atéreo, portanto, pá, até achei... Mas esses maximalistas gostam todos de tether, portanto, não é por aí, eles todos gostam dos tokens, só não gostam que eles estejam noutra rede. Pronto, era só uma sugestão. É um bocado... Acho que o Riclus quis dizer... O que é somadamente que falas regularmente, Riclus, eu sei que tens aí... Aliás, depois do podcast costumas ligar-lhe e contar-lhe o que aconteceu, porque eu gosto de saber sobre quem lá já não é mais a falar. Posso sugerir. Acho que o que o Riclus quis dizer é que se eles metem um token em a tether, em que querem os maximalistas. E ninguém quer tratar mal os maximalistas, coitados. Não vão eles ter que migrar para outra coisa. É pá, não sei. Enfim, olhando para a parte do negócio, havia realmente uma oportunidade de negócio aí? Eu acho que acabas por ser o second mover. Não sei até que ponto é que seria bom. Acaba por ser um SDC para o SDT. Enfim. É pá, mas ele já... Lá está. O Liquid já está meio morta. Por que não tentar diversificar? Se eles até têm uma coisa que até parece que é boa... Ah, está meio morta a função dos objetos que ressuscitem. É um bocado... Mas se eles até têm uma cena física, é diferente do WBTC. O WBTC é uma única entidade e eles são uma federação, tem um ponto que o WBTC não tem. Eu não sei se o WBTC é uma entidade, atenção. Calma. Não, é também uma federação de entidades. Pois, também. A BitGo é que é o custodiante principal, mas aquilo é uma federação também de... Sei lá, não sei se é quatro ou cinco ou uma coisa assim. Pelo menos na parte do smart contract, de key holders do smart contract. Aquilo foi começado pela BitGo, mais Skyber ou o que é que foi. Eram três inicialmente, acho que é. Vamos fazer um WBTC café. Não, espera, espera. Mas eu tenho um negócio que é incrível. Imagina, nós somos os quatro na federação. Mas nós queremos que nós voltas junto à federação. Como é que nós fazemos? Fazemos uma coisa que não é um ponzi, mas tu tens de trazer dois amigos. Sempre, estás a dizer? Pronto, mas não é um ponzi. Tipo, fazes o gráfico para o lado, não desce de cima para baixo, não desce de baixo para o lado. Fazemos o gráfico para o lado, aumentar, mas não é um ponzi. É assim, só traz amigos novos. Isso é uma pirâmide, estás a ver? E pronto, e depois assim podes fazer parte da federação. Mas os teus amigos têm de trazer mais de dois amigos, é assim para sempre. E depois passamos a ser a maior federação de todas. Vamos fazer o maior BTC Pact sem colateral da rede. Só dá para entrar. Vocês só podem trazer Bitcoin e trocar para o WBTC café. Nunca dá para sair. Olha, pelo que eu estou a ver, a WBTC tem tipo 18 membros. Uma coisa assim. Ok, já é interessante. Mas o que é que é a DAO? É a DAO que tem a carteira de Bitcoin? Ou seja, há de ser uma multissima. Não, a carteira de Bitcoin está literalmente na BitGo. É só a BitGo que tem as chaves. Está no ponto central. O custodiante. Está completamente centralizado. O custodiante é completamente centralizado. O que eu estava a falar é o processo de decisão. Exatamente. É controlado por uma DAO. O smart contract. Exatamente. É controlado por uma DAO. Existe uma cooperativa em cima de uma DAO que toma decisões. E depois, acredito que a BitGo vai fazer o que eles mandam. Parece-me. Ainda assim, a Liquid parece diferente. Se tem uma multissima de 15 para 1, é diferente. É, eu posso estar enganado nos detalhes e nos números, mas é algo mais desse género. Eles não precisam de custodiar. Exato. Não há ali uma custódia de nada. Ou seja, tínhamos que enganar, raptar 15 gaios, metê-los numa bagageira e dar-lhes com uma chave de fendas na cabeça. Por exemplo. Metê-los a termos os 15 gaios e depois acabar os Bitcoins. Parece-me um plano. Vamos a isso. E é assim que tu planeias aumentar os cofres da BTCTFE? Claro. Vamos a roubar a da equipe. Fazemos como os gaios da Kyber. Nós mandamos um e-mail aos membros da Líquida e dizer, malta, olha, esse é o seguinte. Nós pagamos um takeover. O Crypto Café fez takeover. Ah, Líquida. Portanto, nós não pagamos a dobra. Nós pagamos só 1% do que eu sou e eu. Eu também adjo o que quiser. Posso pagar mais. Sejam à vontade. Eles a mim podem pedir mais, não sei se pagam, mas podem pedir à vontade. Minha gente, vocês têm todos conta na Binance? O Fogrocas tem certamente. O Rikos também tem. Kiko, tens conta na Binance? Não. Quero, tensas. Mas precisas que... Olha que eu ligo já o CISI e a gente está a proteger uma conta. Quando fechar eu vou lá abrir uma. O CISI já não vai abrir contas. O homem agora está nos Estados Unidos. Pode, pode. John Reed Stark, ex-adugado da SEC, descreveu o que está a acontecer neste momento na Binance. Vocês sabem, já temos que comentar. A Binance está a receber uma multa de 4 mil milhões de dólares. A primeira coisa como isso. O CISI está nas Américas e, por enquanto, não pode sair de lá. E existe um acordo entre a Binance e o procurador americano, para eles não serem alvos de processo. Para eles não serem processados. Eu estou a dizer isto de mal, mas acho que vocês entendam o que é que está a acontecer. Muitos estão a seguir. John Reed Stark, ex-adugado da SEC, descreveu o acordo que está a acontecer na Binance. Com uma colonoscopia financeira aos seus utilizadores. Por questões épicas. Não sei se eu disse isso, mas podemos meter isso. Sim, sim, sim. Eu disse que era uma colonoscopia financeira. Gostei. Gostei do termo. Acho que o único aqui que não recebe uma colonoscopia financeira é o Kiko. Tens que fazer uma conta na Binance que é para ter várias suas páginas. Imagina estarem preocupados com as utilizadores de Portugal. Imagina. Imagina-se assim. O que está a acontecer com o acordo que eles fizeram é que a Binance vai ter que dar todos os dados das transações que aconteceram desde 2017. Portanto, quem pensava que estava a transacionar na Binance e que os seus dados estavam guardados... Muita gente pensou isso certamente mal. A questão é que há muita gente que pensa isso. Principalmente em Portugal. Que os dados nas exchanges nunca são partilhados. Ou que fazes uma conta numa exchange numa Binance ou numa crypto.com que são portuguesas e os teus dados estão só lá. Não são partilhados. É o único que, por exemplo, tiveram que enviar dinheiro do banco para o Revolut e depois do Revolut é que enviaram para a Binance que, sei lá, ninguém ia saber. Até pode ser verdade numa certa janela temporal em que não houvesse comunicação, mas estas entidades estão sempre obrigadas a guardar os dados e mais tarde ou mais cedo vão ser obrigadas a portá-los. Correto. E é o sistema bancário, não é? Portanto, se vocês estão a fazer transações a pensar em não reportar, pá, eles não precisam de reportar. São obrigados a reportar. A melhor coisa é reportar o lobby. Pronto. Entretanto, acho que já o ano passado éramos obrigados a fazer o IRS com o levantamento de cripto, mesmo que não tivessem de pagar impostos, porque se guardarem cripto durante o mês de um ano não pagam impostos, este ano vão ser novamente obrigados a fazer, portanto... Volto a perguntar, éramos? Não éramos. No ano passado, acho que ainda não, ao menos. É só este ano. É só este ano? Eu estava quando passados. Eu estou confuso também com isso, para ser honesto. Mas pronto, se me foi um ano passado este ano. São consistentes na informação, só este ano é que começa a ser feito e ainda nem se sabe como é que vai ser feito. Eu tenho a ideia que discutimos isso há 15 dias. Fiquei com a ideia que alguém tinha assinado o ano passado. Aliás, se calhar foi ao contrário. Entrou em vigor o ano passado e este ano é que tem que ser feito. É isso? Exato, é isso. Sim. Pronto, ok. Estava confuso. E mesmo a partilha de informação que pode acontecer a partir deste ano. Mas com retroactivos? Não. Pode haver partilha de informação anterior. Não há a partilha de informação até agora. Sim, 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 sim. Ok. Tem só pedido especificamente. Eles partilham. Sim. Certo. Caros ouvintes, bem-vindos a... Sejam todos... Estejam todos preparados para a colónia de escopias financeiras. Calhar todos. Eu não sei se foste explícito o suficiente que é a partilha de dados de utilizadores da Binance de qualquer sítio do mundo com as autoridades dos Estados Unidos. Não sei se se referiste a... Eu fico na dúvida porque não é mais para isso. Se as pessoas vão perceber isso. Mas é todas as pessoas do mundo? É, todas as pessoas do mundo com as autoridades dos Estados Unidos. Exatamente. Não é que o governo de Portugal... Tenho a ver que seria isso. Eu quero literalmente dizer... Olha, o Malman fez 10 transações na Binance. Comprou 1.000 moneros. Já. Vão atrás dele. Não é. Não é. Não é isso. Eu já não queria ir aos Estados Unidos, portanto. Estou tranquilo. Eu tenho que ter medo de ir aos Estados Unidos, mas um dia que lá acorda, se encontro uma coisa qualquer que eu fiz já há 15 anos atrás. É preciso que as coisas que fizeste há 15 anos atrás te arrependas de serem exploradas. Sim, mas há um truque, Malman. Tu pedes o visto com antecedência. Tu pedes o visto com antecedência. Já sabes. Não foi a probabilidade também que vais ter problemas. É pequena. Ok. Sabes que eu ouço... Como é que eles se chamam? Darknet Diaries. É muito bom. É muito bom. Se não se ouvintes não ouvem e gostam das histórias sobre hacking, fantasy e gifes, podem procurar. E eu lembro-me de um episódio em que eles estavam à espera que um gajo fosse lá e o gajo foi lá para um concurso de bigodes e já não voltou. Tinha o melhor bigode da... Não tinha. Estou a gozar. Acho que o gajo era do meu nome. Foi para um concurso de bigodes lá nos Estados Unidos e os gajos ficaram com ele. Acho que o Pobrocas deve ter cuidado. Acabou já um concurso de bigodes nos Estados Unidos. Os gajos... Os gajos... It's a trap. It's a trap. Estás convidado. Eu não saio aqui da minha estrola da morte. Estou aqui de seguro. Também se fizes lá é só para destruir aquela merda, tá? Exatamente. Ok. Impactos da Binance e deste processo todo. Pode não ser só da Binance, mas diz que a Binance já caiu 30% no seu volume de transações. E já deslistou. O market maker se deram embora, basicamente. Exato. Antes do Estado de Tóquenos. Sim, havia uma notícia, acho que era 20% desde aquela cena com a SEC. Tenho aqui informações de porcentagens. desde dezembro do ano passado, ou seja, do ano para cá. Em dezembro do ano passado, a Binance tinha 55% de cota de mercado, em termos de volume. Este ano, este ano, neste dezembro, neste momento, tem cerca de 30%. Continua a ser o melhor player de mercado, mas é uma queda, assim de quando, quase metade do que não há um ano atrás. Portanto, claro, não vão morreram, não vão morrer, mas estão mais pequeninos. E é isso. Além disso, o CZ vai ser obrigado a ficar nos Estados Unidos, até ouvir a sentença. Quanto é que a gente demora? Em teoria, em fevereiro. Ok. Isso, coitado. É, o livro está aqui para levar o moço foto. É, sim, o preço, acho que não está a preço. Não, simplesmente não pode sair do país. Está lá. Está lá. A falar de mais pessoas que estão lá, não sei se vocês viram o advogado do CZ, desculpa, do Sam, bem quando fui, a dizer que o Sam foi a pior testemunha que ele alguma vez viu num caos de fraude. Sim. Não, não vi isso. A verdade não vi isso. Isso vem esta semana. Dia 12 foi hoje. Olha, boa. Não, por acaso não ouvi isso. Parece-me bastante interessante. E parece, parece o que digo. Mas também há cá tínhamos comentado que o homem só se enterrou cada vez que falava. E pronto. O artigo é pequenino. Se quiserem procurar na Forbes, basicamente, o advogado a comentar o caso, a dizer que o Sam esteve muito mal quando foi a comunhar. Não conseguiu, não conseguiu dar a volta ao caso. E que ele, o advogado, a partir daí já sabia que o caso estava perdido a partir do momento em que tinha que ter todas as outras testemunhas da FTX e da Alameda. Não havia como o Sam se defender. Quando é que foi a sentença, já não lembro? Não foi. Ainda não foi. Simplesmente é culpado. E a leitura da sentença também é em março, acho eu. Está sujeito a levar até 110 anos de prisão. Acho que era 5. Neste artigo tem 110. Já deve haver apostas ou não? Menos 5, menos 5 também. Não sei, eu não costumo acompanhar apostas, mas certamente já deve haver uma coisa qualquer dessas. Sim. Vocês apostam em quanto? Não tem para ser dito. Vamos ver quem está mais perto. Quem estiver mais longe para ir ao jantar. Nem mais risco. Não sei, mas se eles quiserem, será que eles vão fazer algum exemplo ou não? Isso é que é a questão, não é? Eu diria 30 anos. Exato. Eu também estou inclinado para não ser assim uma coisa. Já saia de lá com 50 para ser velho. Não, mas depois pode sair antes para cumprir os 20. É isso, 30 anos para cumprir os 20. Quanto é que levou o Madov? Não, o Madov ficou lá... O Madov é perpétua. É perpétua. Seria que dificilmente o Sam leva menos. Pronto, concordo. O buraco foi muito maior. Muito maior ou anda lá perto, já nem sei. E pá, depois aqui também vai se calhar do número de pessoas que foram prejudicadas. Não sei qual é que é o tamanho do outro. E tem a ideia que o FTSX acabou por ser maior que o Madov. Eu não sei se foi muito maior ou foi maior. Em termos de valor foi... Agora a questão é em termos de pessoas que foram... Não, foram prejudicadas também. O Madov eram só ricos, imagina. Deve ter sido demais. Eram meia dúzia, entre aspas. É que o Madov já foi há 30 anos, foi nos anos 80, 90 ou tal. Não, não, o Madov foi... Sim, mas ele só foi condenado em 2006. Sim, em 2011 ou 2012. Também é verdade. O Madov foi na altura da bolha imobiliária. Há um artigo, uma série de Netflix sobre isso. O Madov levou 150 anos de prisão. E eu diria que o Sam... O Madov era de 65 bilhões. Ok, maior. Portanto, era bastante maior do que a doce. Era bastante. Era bastante maior, ok. Tinha ficado com a ideia que depois, no fim, era mais ou menos a lá por lá. Eu vou com os 30 anos. Então, se calhar o Sam ainda vai ter menos. É, eu diria uns 15 a 20. Exato. Também não me surpreende. Então, uns 30 para ele fazer 20. Mas, uns 30. Eu não perdi lá nada, mas parece-me pouco. Não sei. Este tipo de crime afeta a vida de boa de gente. E, tipo, acho que se faz um bocado. Leva-se um bocado, tipo, na boa. Achas pouco se ele apanhar 20 anos? Apá, se fosse em Portugal, não. Em Portugal já era, tipo, pena máxima. Nos Estados Unidos parece-me pouco. Acho que, sei lá... Quica ditador, pelo amor de Deus. O que é que fizeste? Roubar-te-te o quê? 10 maçãs. Perpétua. Perpétua. Nem sai. Nem tem janela. Acho que o Kiko deu um bocadinho para os Estados Unidos. Um dedinho, se calhar ia. Sim. Um dedinho. Quase. Tal. Um pedrejamento, ora. Está uma vez passar na rua do Kiko e vir alguém sem dedos. Já sei o que aconteceu. Tentaram que amar o Kiko e correr o mal. Roubar o pão. Zagas. Nós já falamos aqui disto há tempos. Kiko, compras a ideia de que há exchanges que não têm moneiro? Ah, isso foi assunto outra vez esta semana. De que há exchanges que não têm moneiro. Que vendem moneiro, mas não têm moneiro? Exatamente. Sim. Tipo a Binance. Continuas a comprar a ideia. É pá, porque neste momento existe... Não. Queres levantar moneiro de Max Changes e os levantamentos estão acondicionados. Não consegues levantar. Ok. Diz que está em baixo, está em manutenção, até... Certo. Neste momento está HTX, Poloniex, Binance, Let's Exchange, não sei o que é isto. Tideshift, Izabit, Izabit e Quasirx, sem conseguir levantar moneiro. Têm todas, basicamente. Têm todas. Acho que a rede não está questionada, portanto. Existe, existe um... Um coluio. Um coluio. Não, existe um... Isto é uma teoria da conspiração, que estas exchanges não têm moneiro. E como moneiro não é transparente, também não é possível auditar. Então, acho que elas sortam moneiro. Não diria não têm moneiro. Não têm moneiro suficiente para os saldos que... Ok. Os clientes têm, e então acontecem estas coisas de vez em quando, e as exchanges têm de comprar moneiro ao outro lado, para depois terem saldo para os clientes. Aparentemente. Estão todas à procura agora para comprar. Não sei. Kiko, vende-lhes o moneirozinho também lá. Não, é esse. É que eu não vendo. Estavas lá tu, se não vendes. Pá, tinha que ser um prêmio grande. Se eles quiserem comprar a 500 euros o moneiro, eu vendo. Mas tu não sabes? Então o protocolo não te diz? Ele não vende? Não me diz o protocolo? Não, o protocolo não te diz a quem é que estás a vender. Sim, ok. Mas o que eu estou a dizer é que eles têm que comprar a alguém que lhes venda. Pronto. Eu, a este preço, não lhes vendo. Se eles quiserem comprar a 500 euros o moneiro, aí posso... Ah, não vendes para um gasto de preço. Tudo bem. Já. É Kiko, se calhar podemos pegar neste post e fazer um cross para o Wall Street Pets. Dizer, opá, estes gajos estão em short, eles estão a vender isto no time, mas sem comprar. E quando chegar a 500 euros vendemos tudo. Não é que ainda por cima hoje a Binance também estava com um desconto no BTC. Tipo, o BTC lá estava um bocadinho mais barato que no mercado. Acho que a Binance é capaz de estar com uma crisezinha de liquidez. Mas não digam a ninguém. Mas era possível levantar Bitcoin? Pois, não sei. Não sabes. É que se faz toda a diferença. Se puder ser possível levantar Bitcoin, o mercado eventualmente ajusta-se. A maioria tem alguém. Até o pessoal consegue se transferir de um lado para o Wall Street. Arbitrage. Sim, sim. Agora, o problema de moneiro, moneiro às vezes está com preços disparos porque, ó tá, as exchanges, não consegues... Aliás, qualquer moeda que não consigas levantar da exchange, ela vai ficar com preços disparos. O pessoal não consegue vender, não consegue levantar, tem que vender para outra coisa qualquer, acho que eu não vou levantar dinheiro. Pois vai, me tem preço. Pressão no preço. Pronto, mas posso dizer ao CZ, que eu a 500, posso lhe vender a outros. Compre-se a ideia, Ritlos. Que não há um... Ou é só te ouvir de conspiração? Acho que compro, a ideia, sim. Em bocado, tipo, porque a outra razão... Compre porque eles também fazem o mesmo com stablecoins e etc. Tipo, eles nunca guardam reservas totais de tudo. Guardam colateral suficiente para poderem comprar as moedas que os clientes estão a trocar, ou que têm saldo. Mas nunca guardam os saldos totais. Fazem o mesmo que a FTX. Da mesma moeda. É um bocado, não de forma tão braçada. Sim, sim, claro. Mas acho que todas as grandes exchanges acabam por ter essas criaturas. Isto tem, sim. Certo. Eventualmente com o Mica, não sei se é com o Mica, mas é suposto haver a segregação de fundos dos clientes. Sim, é suposto a dizer obrigatório. Estas exchanges, quando forem reguladas a sério, vão ser obrigadas a ter isso. Têm as moedas dos clientes. Pronto, esperemos por isso. Pronto, e nessa altura deixam-te a moneira, porque é mais fácil. Porque tem um adio que ir. Para fechar, que não tenho aqui muito mais coisas, mas numa nota positiva, uma pessoa anónima doou 2.696 moneiras para o fundo de doações geral. E foi o que foi roubado do fundo do crowdfunding. Portanto, obrigado Anónimo. Não sei se nos estás a ouvir, mas... Será que foi o Eker? Pá, não se sabe. Pois, em Moneira. Em Moneira. Ninguém se exigiu, também. É pá, vinha-se de chegar a dar a frente e dizer conhecido ele. É possível que tenha sido alguém até bastante conhecido, mas não quis demonstrar. Talhar até foi um dos suportes envolvidos, não é? Dos que perderam pontos. Pode ter sido o Fluffy ou o Luís, é isso que eu estou a dizer. Ah, sim, sim, sim. É possível. Porque as alunas me enviaram a mesma quantia, mais 21 moneiras. Enganaram-se para cima, é bem. Ah, tinha aqui mais um apontamento, afinal, estava a mentir. Pá, há quanto tempo é que vocês já não vão ao Bitcoin Talk? Há uns visitos. Há uns visitos. Mas aquilo ainda é usado, não é? Sim. É, ainda existe. Existe, não é só arquivo. Depois, nos seus ouvintes mais recentes, que não sabem o que é que é o Bitcoin Talk, é um fórum, onde acontecia tudo o que fosse relacionado com cripto, até 2014, 2015, mais coisa, muitas coisas. Acho que não existia um projeto que não tivesse lá um post, fazia parte da praxe. Qualquer projeto tinha que ter um post no Bitcoin Talk e White Paper. Então não existia. Não existia, exatamente. E agora, lançaram-me uma regra nova, em que é proibido fazer anúncios ou menção a serviços de mixing de Bitcoin, de Bitcoin Talk, uma espécie de censura a estes serviços. Achei só interessante existir esta proibição. Não sei, queres comentar alguma coisa aqui? Sim, não é fácil. O que é que é a favor da proibição agora? Não, pá, enfim. Já nos tínhamos habitado de saber alguma censura nos fóruns de Bitcoin. Este é só mais um. Parece-me estranho, porque não me percebo qual é o problema dos coinjones de repente. Mas, enfim, é mais uma facada na privacidade. Ou na resta é que existia para Bitcoin, não é? Já que, a termos de protocolo, não me parece que vamos ver nada. Pronto, não é o que é? Eu não tenho muita coisa a comentar. Só achei caricato. Não quererem mais serviços, anunciar serviços de mixing. Acho triste. É. Pronto. Não tenho mais nada. Tenho mais alguma ocasião de comentar. Aparentemente, não sei se a gente falou a semana passada da nova pool de Bitcoin, chamada Ocean. Ocean. Recebeu o fã do Jack Dorsey e mais alguns investidores. Aparentemente é o Luke Jr. que está por trás daquilo. Que está a gerar e já começou a... A causar... A rejeitar transações nos blocos determinados por eles. Que tenham ordinal-se. Ordinal-se, já. Mas também, sem querer, também, pelos vistos, estão a censurar a Samurai. Certo. Estou a dizer. Sem querer... Pá. Eu acho que o procedimento da Samurai é relativamente parecido ao dos ordinales e são filtradas por consequência. Pois. A ideia é que é algo desse género. Sim, acho que não foi... Porque a Samurai usa o outro interno para qualquer coisa. E eles limitaram aquilo... Pá, apesar de aí umas discussões religiosas... Mas repara, eles vão sempre fazer menos dinheiro do que as outras. Portanto, é para isso ser retido. Sim. Sim, isso é verdade. A cena da Ocean era que tem um processo inovador de distribuição de dividendos e que é mais descentralizado do que as outras. Ah, é isso. É isso, é isso. É esse o ponto... O selling point deles. E depois tem umas triscas e... E bem, ainda bem, nós censuramos todas as merdas que fazem dinheiro. Obrigado. Obrigado por participar. Não, se eles preencherem um bloco com as restantes transações, acabam por fazer o mesmo dinheiro. Não é por aí. Calma, calma. Claro que não fazem o mesmo dinheiro, não é? A partir de... Claro que fazem. Não, as transações vão ter que pagar mais fio para entrar. Não, não vão estar a selecionar as transações que pagam... Que à partida não vão estar a pagar mais fio, diria eu. Não, não, estou a ter a ver. É um bloco na mesma de transações. Não, as outras transações... Não, mas não é isso. Mas aqui o Fobroca está a assumir que as que têm os NFTs, etc., vão ser as que pagam mais transações. Diria que sim. Se elas não vão mais entrar nos blocos... Então, espera. Então, espera. Isto aqui não é um bocadinho empírico, ou seja, antes de haver esta explosão dos BRC20, do Ordinals, etc., antes de haver esta luta, não é? As fias da Bitcoin eram relativamente baixas, ou pelo menos não competiam com o bloco... Sim, sim, mas o que eu quero dizer é que há uma competição sempre pelas... Eu não discuto isso. Tem NFTs e pelas outras. E eu concordo contigo, Rádios. Eles vão sempre encher o bloco. Ah, isso eu estou 100% de acordo contigo. Agora, acho que vão fazer muito menos dinheiro do que uma pool que maximiza simplesmente as transações que pagam mais fios. Talvez. Ok. Talvez. Mas também há um direito que se lhes assiste. É, claro. Eu não digo... E quem mina lá pode, por princípio... Não, eu acho que... Porque não quer minar ordinalmente. Mas não vai trazer o máximo para os investidores, parece-me. Sim, sim. Não vai ter muito certo. Mas acho que os investidores também acabam por ser mais... Sim. ...maximalistas, portanto não se importam tanto... Não se importam. Com essa questão. Everybody wins. Certo. E... Mas acho que a parte mais interessante de que vão realmente receber menos fios é porque a escolha de transações que eles... O processo de escolha de transações que eles estão a implementar é mais ineficiente em termos de ocupação de espaço na blockchain. E então há uma perda automática de 17% das taxas de recompensa na Coinbase. Ok. Só fantasmas. Mais ineficiente. Porque... Imagina, quando... A forma de distribuir as fios... Pá, há uma cena que eles até fizeram um diagramazinho. A forma de distribuírem as fios pelos mineradores utilizando a transação de Coinbase ocupa mais espaço. E então a transação de Coinbase ocupa muito mais espaço do que uma transação de Coinbase tradicional. O que faz com que o bloco seja 17% menor. Ou que tenha 17% menos transações ou fios. Mas isso é uma escolha deles, então? Sim. É porque não é uma escolha. Acaba por ser um trade-off que é para darem maior descentralização aos utilizadores da pool. Acabam por gastar mais espaço na transação de Coinbase e receber menos fios. Mas a pool é mais descentralizada? Em que sentido? Tipo... As recompensas... Não. As recompensas são distribuídas na transação da Coinbase. Não existe só uma transação de Coinbase no bloco deles. Existem várias transações de Coinbase. Em vez de serem distribuídas a posteriori, certo? Sim. Em vez de ficar a P2 pool... É um bocado como a P2 pool. É inspirado a P2 pool. Aquilo era... Era a Elígios antes. A Elígios antes era a Elígios. Ok. Sim. De qualquer forma, eles minaram um bloco. Em semanas. Por isso... É um bocado irrelevante. Façam eles o que quiserem. Podemos até terem... Até terem... Eu estava só a dizer isto no sentido... Porque aquilo que o Fubrocas estava a dizer... Para mim é verdade. Eles no fundo... Se estivessem a minar muitos blocos... Iam perder. Não é? Porque... Uma grande variância... Deixar muitos... Ordinal-se de fora... Acho eu quase certeza que iam ganhar menos. Agora... Sendo pequenos e... E reorganizam os blocos como quiserem. Enchem aquilo da mesma. Não há de fazer grande diferença... Se eles minarem um bloco por... De duas em duas semanas. Ou um bloco por mês. O que aparente... Para já até ver... É este rate que eles têm. E agora vamos ver se há... Maximalistas eficientes. A se juntarem à causa. Eu duvido. Os manas não querem saber. Aliás... Querem saber... Tem que querer saber o retorno... E nesse caso... Dificilmente... Outra... O contato. É capaz de haver... Minas maximalistas... Suficientes para... Apulter alguma... Mas eu me corto contigo. Enfim... Percebes tipo... Não vai afetar os ordinales em nada. Ah... Isso aí não. Isso aí também... Concordo que não. Não vai ter qualquer impacto... Na questão dos ordinales. Oh pá... É porque existe. Alguém está disposto a gastar dinheiro... Deixou-se estar. Imagina... A malta compra clubes de estômago. Não é? Uma coisa negativa... Em relação a isto... Se eu não me lembro... Se é a mesma coisa. Mas eu acho que é a mesma coisa. É que... É um protocolo inovador... Mais descentralizado... Mas... É código fechado. Eles não... Não disponibilizam... Se eu quiser fazer uma pulsa aquelas... Não posso... Porque eles não disponibilizam código. Certo? Não sei. É código fechado? Eu acho que é. Não sei. Eu quero código fechado. E fica... Já está a censurar todas as ações. Dizem que é mais descentralizado... E tem o código fechado. É que quero isto. Sim. Mas tendo investidos e tal... Também é difícil de ser open source. Ou manter-se. Ou li. Certo. Não vão... Implementar para depois outros copiarem... De graça. Completamente. Neste tipo de coisas... Não faz sentido. Pois. Sim. Mas... Tu se procuras softwares de pool... Para bitcoin... Vais encontrar... Tipo... Senas para até 2012... 13... Depois a partir dali... Tipo... Não... Já está-te fechado? Sim. Ando... Ando atualizado. True. É possível. Mas moedas que eu uso... É tudo open source. Tipo... Até consegues encontrar algum software... Mas é mais tipo back-end... Não... Front-end... Não há... Não há grande coisa. Acho que o único aberto... Era mesmo o P2Pool. Portanto... Não... E tens um software do... Que é... Olha... Que é do Luke... Do Luke Jr. Pronto. Relativamente antigo... Que é mais para mineração... Mas que no fundo tem um stratum e tal... Aquilo... Consegues fazer uma pool com aquilo... Minhas pessoas... Acabei de ficar mais... Mais triste com o bitcoin... Mas ok... Mas ok... Não sabia... Não sabia que isso era tudo... Tudo código fechado... Se me querem o código verde... Protocol era... Não faz sentido... Não sei o código verde... Mas olha... Flip... Bitcoin... Já me quer bitcoin... Bitcoin is not my friend... Now... Monero is my under friend... Estou a pensar naquele meme... Que custou... É do indiano... É... Está bem... Olha... Conseguimos a ser uma hora... Não diria isto nem isso... E não... Consumos... Mega importante... Não é só... É importante... Exatamente... É verdade... O que é que tínhamos para anunciar... Caros ouvintes... Vocês que ficaram aqui até ao final... Obrigado... Por nos ouvir... Era o quê? Nem eu sei o que é que vais anunciar... É um anúncio mega importante... Que é das férias... Exato... Não para... Bão as férias... Falámos isto antes de começar... Não ia querer... Vocês podem vir para a semana... Se quiserem... Eles já estão aí... Outra conferência não... Ao online... Por favor... Não deixou os ouvintes sem nada... Não deixou os ouvintes sem nada... Não... Não ficam sem nada... Se eu consigo convencer alguém... Não... Eu... Eu consigo... Eu consigo... Vamos deixar-vos com... Os áudios... E os vídeos... Da conferência de CryptoCafé... Se eles ainda existirem... Eles foram gravados... E eu nunca fiz backup... Mas eu acho que não existem... E tanto... Mas existem... Estou brincando... Vamos... 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 Fazer o que já estávamos para fazer há tempos... Que é dividir aquilo... E... E publicar individualmente... Voltamos para o ano... Espero que gostem... Tenham um bom Natal... Com muitas... Muitas criptomonedas... Nas meias... E cenas... E criptoatividades... E voltamos a falar para o ano... A semana... Para o ano... É daqui a 15 dias... Muitas prendas do sapatinho... Boas festas... Tchau... Boas festas... E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita... Seja ela qualquer podcatcher... Spotify... Youtube... Ou Library... Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram... Ou sigam-nos no Twitter... Em... CryptoCaféPT... E partilhem este episódio com os vossos amigos... Até para a semana... E partilhem este episódio com os vossos amigos...